Depois da live de ontem Não dá nem mais vontade de gravar pra vocês Seus carniceiros O cabelo vai ser pintado de azul Vou ficar careca, né não, produção? Sim, e a barba também é azul A barba vai ficar azul É brincadeira, eu tenho vontade de gravar pra vocês Não é todo dia Quase todo dia, tem que ver que eu tô cansado Amo vocês, véi Foi massa a live, mas agora o assunto é Boku no Hero Academia Episódio 83 Eita que quase o Ring Light cai aqui agora Acidentes quase acontecem Os alunos estão se preparando Para o Festival Cultural O Midoriya vai treinando É aquela coisa É uma etapa mais parada Só que o Horikoshi Kouhei, o criador O autor de Boku no Hero Academia Ele faz questão de colocar o temperinho O tempero de Battle Shonen Porque o Gentle afinal Vai atacar e o estribilho Já começa no próximo episódio Mas agora vamos nos ater ao 83 E vamos analisá-lo agora Lembra de que, produção? Seguir o All Blue na rua Ó, produção, depois de cortar meu cabelo Ainda faz essa degradação Incentivando o fã do All Blue a ser stalker Não é seguir na rua, produção É seguir aonde? No Instagram e no Twitter É isso aí E também faz o que com o vídeo? E com o canal? Dá like na inscrição Ai caramba, até eu errei Dá like no vídeo Se inscreve no canal Não se confunda E vamos chamar cada vez mais pessoas Para a nossa comunidade do All Blue Enquanto a banda e os dançarinos ensaiam BAMBOLEIA Na verdade não é BAMBOLEIA Não é INCENDEIA Por que que eu botei essa palavra na minha boca, velho BAMBOLEIA Nada a ver Enquanto a galera tá ensaiando Grupo de efeitos especiais Bola aí, umas estratégias Para todas as pirotecnias loucas Que teremos no dia do festival E a Eri chega toda fofinha Toda tímida lá na IUE Que foi aquilo com o Miriam, hein, velho Fazendo a bundinha dele aparecer ali pelo arbusto E dizendo Olha, sou uma pera Como assim, velho Eu queria muito ter um amigo feito um vídeo E tinha que ter o Mineta sendo macho escroto, né, galera? Eu não vejo a hora de te ver daqui a uns 10 anos Meu irmão, como assim, meu Zacarias Tu fala isso pra uma criança, hein O menino tá projetando sexualidade numa criança, velho É mais uma Pra ficha criminal do Mineta E mais uma vez Eu pergunto pra vocês Respondam com sinceridade O que que o Mineta tá fazendo na IUEI? Tem um momento do episódio que chega o Monoma Dizendo que a Turma B vai fazer uma peça de teatro Toda original Olha o nome da peça Romeu e Julieta e o Prisioneiro de Ashkaban O Retorno do Rei Hado do Big Tree vai participar de um concurso de beleza no Festival Cultural Midoriya fica louco pela menina Quando a vê em trajes de gala, né? Ela tá lá com um vestido, tá lá ensaiando, né? Porque é modelo É tipo Fashion Week A Hado vai chegar Vai desfilar, né? Então ela tá treinando E ela evoluiu bastante Porque ela teve uns treinamentos com essa heroína profissional aí Mas a favorita é uma tal de Bibimi Que é uma menina cheira das produções Tem uns cílios Parece o Emporio Ivankov de One Piece Lá nas oficinas A Hatsumi diz que o Festival Cultural É uma boa época para a galera Que inventa as engenhocas aí Brilhar Sabemos que no Festival de Esportes Eles têm a oportunidade de brilho Mas aí ela precisa inventar um equipamento Que se complemente ali com a individualidade de um determinado herói Aqui no Festival Cultural eles podem fazer isso E mais, eles podem fazer uns robôs Umas engenhocas muito mais mirabolantes E o diretor da UA Levou uma comida de rabo, velho Do chefe da polícia, né? Porque não estamos numa época boa para festivais Os vilões estão se engrandecendo Em cima da insegurança dos heróis Então, será que não está rolando uma imprudência por parte da escola? Mas, da mesma maneira que o Midoriya Viu a importância da Eri se distrair Essa válvula de escape também precisa ser aplicada aos alunos Senão os meninos vão endoidar As pessoas não devem deixar de viver os seus prazeres, afinal E a Midnight, que estava ali escutando as conversas As preocupações do Midoriya Depois da fala do diretor Dá uma tranquilizada nos meninos, né? Dizendo que eles vão soltar o round dog Como assim, velho? Soltar o cara, tá ligado? Beleza que ele é um herói Com umas habilidades em sua individualidade? Caninas! Mas ele não é um cachorro, de fato, pra soltar o cara Mas ele vai estar lá vigiando o perímetro em torno da Yui E acredito que não só ele Enquanto isso, o Midoriya foi demitido Do grupo de dança É muito engraçado que a Ashido chega lá de terno, gravata Um óculos escuro pra dar as más novas pro Deco Mas não é bem as más novas, né? Que na verdade ele foi requisitado pelo grupo de efeitos especiais Aí a Ashido fez toda essa interpretação de que ele tá demitido Termina que o menino Midoriya, olha, olha o feito dele, hein? Ele vai ficar nos dois grupos ao mesmo tempo Porque ele ficou preocupado, né? Pô, eu falei pra Eric que vou dançar Eu não queria passar de mentiroso pra ela É só explicar Fala pra menina, mas ok Ele vai estar no grupo de efeitos especiais E também no grupo de dança Depois disso ele parte pro treinamento Durante esse treinamento A Hatsumi aparece E ficamos sabendo que o Midoriya requisitou os serviços da moça Pra construir uma nova peça pra sua armadura, por dizer assim, né? Porque o cara tá com uma caneleira, com uma bota, né? E agora vai vir um novo aparato Vocês acham que o Deku vai montar uma armadura? Mas o All Might alerta, claro, ele permite Ó, vai lá Você tá indo atrás de um novo item? Beleza Mas não se apoia totalmente nisso Não dependa totalmente dos itens Foca também em aumentar a sua própria força Porque se o Deku fica dependente dos itens Ele pode negligenciar o seu treinamento E aí se a sua armadura, por assim dizer, quebrar O que é que vai ser do cara sem o treinamento, sem a força bruta? O All Might mesmo já usou toda uma armadura É bem interessante nesse momento aí Eu fiz até questão de colocar na Thumbnail Mas o All Might diz que com a armadura Seria eficiente ele lutar um combate De médio alcance ou de longo alcance Aquele socão do All Might que faz o ar se deslocar Só que como o All Might lutava em combate direto A armadura se quebrava toda Então ele teve que aprender na marra A lutar sem o uso de equipamentos E, claro, que óbvio Esse é o caso do Midoriya Porque ele herdou o One for All do All Might No final, vemos que o Gentle É um cara bonzinho, por assim dizer Mas com ideias torpes Ele quer invadir a UA Pra a sua invasão servir de alerta Pra esse povo, os heróis Pararem de fazer festivais em época de crise Só que ele não percebe que o povo precisa É isso que a gente já debateu nos reviews passados E nesse episódio também Da mesma maneira que a Eri precisa Os alunos também precisam É tipo carnaval no Brasil O país tá uma bosta Então, peraí, vamos parar Vamos dançar e cantar por uma semaninha Gentle, então, vai detalhando o seu plano Milimetricamente intrincado E vai também falando O local exato onde ele precisa beber Um determinado tipo de chá Eles até chegam no momento em que Se estiverem próximos da UA Vai chegar aquelas barreiras todas, né? É aí que entra a labrava Ela vai agir como hacker E a gente vê que ambos estão Muito determinados a invadir a UA E essa invasão significaria Por mais que o Gentle não queira machucar ninguém E ele nem vai fazer isso Não é a pretensão dele Ele vai acabar com o festival cultural E com a moral dos heróis Rola até um flashback De quando eles se conheceram E é tipo a fã Stalker E o criador de conteúdo carente Aí já viu, né? No preview do próximo episódio O Midoriya encontra o Gentle E por ele conhecer o vilão do YouTube Parece que o Midoriya vai querer Impedir as ações do criminoso gentil Se vocês não aguentam mais Se bem que eu acredito que a galera Que só vê o anime pode estar um pouco desanimada, né? Pô, o festival cultural Não tá me animando muito Mas olha, galera Esse arco é importante Tem umas discussões muito interessantes E os próximos acontecimentos, ó Puro ouro Vai ter umas coisas centradas no Endeavor Vai ter umas coisas centradas na Yui Nos alunos da Turma B O mangá tá numa escalada Rumo à guerra Absurdo Então olha só O mangá tá mais ou menos no capítulo 262 263 Certo? Na época desse vídeo Então, ó Você vai aí para o capítulo 175 Do mangá Que começa exatamente de onde esse episódio parou Lê essa reca aí de capítulo Se atualiza E acompanha tanto o anime Quanto o mangá aqui no Albu Fica ligado para os vídeos de perguntas e respostas De Boku no Hero Academia Quando não temos o One Piecezinho Olha só Deixa agora a tua opinião sobre o episódio aí nos comentários Além da tua opinião sobre a análise E até a próxima E até a próxima